Boa noite, gente. Tudo bem? Comecei a fazer minha janta aqui e resolvi gravar pra vocês. Eu tô fazendo uma torta. Aqui eu tô fazendo o recheio da torta, né? Que eu coloquei uma calabrese e meia, uma cenoura, cebola, pimentão, tomate e orégano. E refoguei, né? Não coloquei sal, coloquei os temperinhos mesmo normal, que é orégano, chamichunga, essas coisas. Mas não coloquei sal. Aqui eu vou deixar refogar e já vou pra massa, tá? A massa é três ovos, meia xícara de óleo, duas xícaras de leite, duas xícaras de trigo, sal a gosto e tempero, que eu gosto de temperar, e o fermento. E é isso. Aí eu coloquei pra bater aqui. As duas xícaras bem cheias, sabe? De farinha. E aqui eu vou colocando os temperos. Você vê essas coisinhas pretinhas assim, e não é sujeira, é os temperos, tá? Coloquei sal na massa também. No recheio eu não coloquei sal, só na massa, porque o recheio já era de calabreja, tá? E coloquei pouco sal ainda na massa pra não ficar muito salgado. Aí aqui agora eu vou espalhar a massa, né? E vou tá fazendo como se fosse um... Uma lasanha, né? Com camadas. Coloquei aqui... A calabresa, vou tá vindo com queijo. Eu tô colocando queijo aqui também, né? Pra ficar bem suculento. Porque a massa é uma massa bem simples, né? Não foi requeijão, não foi nada de especial na massa. Então, é uma massa bem simples. Por isso eu resolvi colocar o queijo pra poder dar... Ficar mais molhadinho. E é isso. Agora eu vou levar ao forno e vou tá mostrando pra vocês aqui já já o resultado. Ela crescendo, ó. Tá ficando bem bonita. E o cheiro é maravilhoso. Aí, gente, olha a minha torta como ficou. Aqui eu já tinha feito janta e tudo já. Não mostrei pra vocês, mas já tava tudo pronto. E é isso. Eu tava com vontade de comer uma torta e resolvi fazer. Resolvi gravar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo rapidinho, simples. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, né? Pra tá ajudando. Deixa o seu like. Agradeço a todos que se inscreveram. Porque eu vi que aumentou aí, né? Os inscritos. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. E sejam todos bem-vindos ao meu canal. E é isso. Eu vou tá mostrando aqui agora o resultado, né? Da... Com a massa bem fofinha. E muito gostosa, sabe? Eu... Gostei muito. É a primeira vez que eu fiz essa massa e eu gostei muito. E aí, ficou. Ficou uma camada de calabresa e uma camada de queijo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.